Fala rapaziadinha do canal Uno06, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Henrique, sejam bem vindos ao canal Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo diferente pra vocês Pra vocês aí que estão começando sua fase de autoescola Já estão nas aulas práticas de carro E estão próximos de começar a fazer seu percurso oficial Na parte aí do Detran, pra poder tirar sua habilitação Hoje eu vim fazer um vídeo aí especial pra vocês Que é mostrando o percurso oficial aí do Detran Pra vocês que vão tirar aí, vão começar a fazer, beleza? Lembrando, você que é da parte da Zona Sul E seu percurso oficial for aqui no Asabará Vai ser aqui ó, no cemitério, atrás do cemitério Tem a Avenida Asabará lá pra trás Você acaba fazendo esse percurso que eu tô fazendo aqui Pra você pegar aí na parte da pista Onde vai ser realizado o exame, beleza? Aqui é o cemitério Aí eu vou tá fazendo esse vídeo aí especial Mostrando mais ou menos como é que é a pista Pra vocês aí já começarem a se preparar, né? Porque querendo ou não Me ajudou bastante No momento em que eu Tava, né? Na fase de habilitação E eu já tava nas últimas aulas Eu tava procurando aí na internet, né? Vídeos relacionados a prova O percurso, né? Como é que é? Já começa aqui ó Você já vê um pessoal treinando ali ó Passa uns carros aqui pra trás Ó pessoal, geralmente Vou dar uma parada aqui Pra vocês poderem dar uma analisada Como é que funciona pessoal? Se eu não me engano Fica aqui ó O pessoal do Detran Pra poder fazer as marcações Tudo certinho Pra você poder tá realizando sua prova Fica o pessoal tudo aqui parado E aqui ficam os carros Ali, daquele outro lado É que hoje tá só o pessoal da autoescola Daquele outro lado Fica as partes da baliza Nesse trecho aqui ó Fica a parte da baliza Eu vou tá aí realizando Pra vocês poderem ver Beleza pessoal? Vamos lá? Vamos supor que eu tô fazendo O exame do Detran Beleza pessoal? Tô com o carro aqui E vamos sair né A primeira, certa Olha o retrovisão Não tem ninguém vindo Vamos lá Na saída já jogou a segunda Beleza pessoal? Mais pra frente vai ter aqui ó Vai ter uma lombada Vocês vão com cautela Joguei segunda Aqui pessoal Vocês vão jogar pra esquerda Beleza? E ó Sempre dando seta antes Beleza? Antecipado Vocês param aqui Não tem ninguém vindo Vocês entram Aqui pessoal Já vai ser a parte da baliza Quando você fazer Tá vendo ó Vamos supor Se fosse uma prova do Detran Aqui já seria a parte da baliza Ó O pessoal já treinando Vamos devagarzinho aqui ó Seria a parte das balizas Beleza? Aí o instrutor Ele vai te falar Qual é a baliza Que você vai fazer A numeração dela Feita a baliza Né? Feita a baliza Vocês vão seguir em reta aqui ó Mais pra frente Vai ter uma rotatória Vamos dar uma aceleradinha É bem sossegado pessoal É Essa parte do exame aqui Nesse local É bem sossegado Você vai dar seta Que aqui é uma rotatória Mais pra frente Você vai dar seta pra direita Que é aqui ó Pessoal Ó Lembrando Sempre dê prioridade pro pedestre Aqui o rapaz não quer passar Mas se no caso Você estiver fazendo o exame Tiver um pedestre pra passar Dá prioridade pra ele Beleza? Chegando aqui A gente vai dar seta pra esquerda Ó Aqui é a parada obrigatória Beleza? Lá na frente Onde eu parei Eu não lembro se é obrigatório ou não Mas geralmente eu paro Beleza? Aqui é a parada obrigatória Você dê uma olhada Não vê ninguém Pode sair Mas com calma Sempre olhando se tem carro Toma cuidado Porque aqui é duas mãos Então ó Você olha pra cima Deixa esse carro passar E pra baixo Não tem ninguém E vamos Chegando nesse local Pessoal É uma parada de frente Você vai fazer o estacionamento de frente O rapaz acabou de passar Ó Você vai entrar Vai parar tudo certinho Na hora de sair Não esquece de dar seta Aqui é a marcação limite Aí você vai dar seta pra direita de novo Bom Ele vai pedir pra você encostar o carro E daí ele vai te dizer Se você foi aprovado ou não Claro Chegando nesse ponto Você ainda vai ser aprovado Porque O que mais Os erros mais frequentes É na baliza Entendeu? Você vai dar seta Vai entrar Vai desligar o carro Tudo certinho Bonitinho E vai finalizar Beleza pessoal? O vídeo de hoje Foi mais ou menos pra isso Pra poder orientar vocês Vamos andando O vídeo de hoje Foi mais ou menos pra isso Pra orientar vocês Beleza? Pra mostrar pra vocês Como é que é o percurso E Dar uma força aí pra vocês Porque Na época que eu tava Tirando a habilitação Me ajudou bastante Porque querendo ou não É É algo que você já vai acostumando Na sua mente Como é que é o percurso O que você vai fazer Em cada momento Do percurso Entendeu? E é isso pessoal Se vocês gostarem Deixa seu like aí Beleza? Se eu ver que vai Ter muito like aí Nesse vídeo Eu vou estar trazendo aqui A parte 2 Como é que vai ser a parte 2? Eu vou estar vindo No dia que o Detran Vai estar aqui Examinando o pessoal Aí Beleza? Pra vocês verem Como é que é Vou pegar os pontos Em que eles Né Acabam Assim Tendo mais Reprovação No caso aqui É da baliza Beleza? Pra vocês verem aí Como é que é No dia do exame Fechou? Rapaziada Antes de finalizar o vídeo Eu quero só Informar pra vocês Que cada autoescola Tem um lugar diferente Pra poder fazer O percurso do Detran Beleza? Eu falo isso Porque recentemente Eu tive dois colegas Que fizeram a prova final Um foi ali na Sabará O outro foi em outro local E ambos estão Do mesmo lugar Tipo moram próximo Beleza? Então vocês tentam Se informar qual autoescola Pra poder saber Qual é o local da prova Pra vocês não se perderam Não ter erro Beleza? E vocês também já ir Se preparando Pesquisando em vídeos Vendo pra não ter erro Quando chegar lá Fechou? E em relação ao som Eu vi que incomodou um pouquinho Eu vou estar melhorando aí Pra vocês Beleza? Peço desculpas aí Mais uma vez E se inscrevam no canal Curta Compartilha aí Com o pessoal Deixa suas sugestões Feedback aí Do que vocês acharam Beleza? E se vocês Gostarem aí Quiserem a parte 2 Como eu falei Deixa aí seu up Que eu vou estar Olhando aí pra vocês E vou estar indo lá No dia Em que o Detran Vai estar realizando a prova Beleza? Pra mostrar pra vocês Gravar o que o pessoal Erra bastante E pra vocês Já terem uma noção Pra vocês irem se preparando Beleza? Então aí Deixa seu like Pra eu poder estar Trazendo esse vídeo Pra vocês Fechou? Então pessoal Valeu Fiquem todos com Deus Valeu Falou É nóis